Seja muito bem-vindos ao canal Mesa de Debates, aqui quem está falando é o Guilherme, e hoje vamos de live, novamente aqui estamos com a Ana Carolina, doutora especialista em vacina, para a gente conversar o que tem de novo nessa discussão, fazer um balanço depois de um ano de coisas boas e coisas ruins, que o Brasil passou na pandemia, então novamente eu resolvi aqui trazer ela para a gente aprofundar um pouco nesse papo que o canal vem levantando essa discussão desde o final do ano passado, então acho que é isso aí, tudo bom? Antes da gente começar, Carol, por favor, se apresente novamente aqui para a gente. Bom, eu sou médica, eu sou formada pela Santa Casa de São Paulo, aonde eu cursei também pediatria, fiz residência lá, depois fui para a Escola Paulista de Medicina, fazer alergia e imunologia, mas desde então, que já faz mais de 15 anos, eu comecei a trabalhar também em clínicas de vacinação e comecei a me especializar nessa área em 2015. 2015, no final de 2015, me mudei para São José dos Campos, onde a gente abriu a Imunicare e desde então aí são realmente, não, 2015, não, 2005, desde aí já há mais de 15 anos, eu trabalho especificamente na área de imunização, também atuando ainda como pediatra, né? Então, realmente são muitos anos, tanto no acompanhamento de congressos e cursos nessa área, como também atuando diretamente na prática de vacinação em todos os seus aspectos. De forma geral, é isso. Maravilha! Então, vamos aí já começar o nosso papo. Carol, o seguinte, né, depois de um ano bastante complicado aí, ao ponto de a gente chegar a 4 mil mortes por dia, acho que foi o pico máximo aí da pandemia, nós finalmente estamos vendo os casos, né, de mortes e infectados abaixarem, né? Aqui, a gente pode afirmar que a vacina cumpriu aí, tá cumprindo o seu papel? Sem dúvida nenhuma, da forma que era inclusive esperado, a gente teve muitos transtornos no início da vacinação, a gente chegou a atrasar o início possível da vacinação no Brasil, então, a gente acompanhou aí, o país inteiro pôde acompanhar, especialmente o atraso na compra das vacinas da Pfizer, que poderiam ter sido disponibilizadas antes, inclusive de fevereiro para janeiro, fim de dezembro, assim como alguns países na Europa, próprios Estados Unidos começaram a vacinar, isso tardou, esse acordo tardou a ser fechado, então essa plataforma vacinal da Pfizer tardou a entrar no Brasil, a gente teve alguma resistência também na introdução inicial por parte do governo federal da Coronavac, produzida pelo Instituto Butantan, e aí, a partir de fevereiro, que a gente começou a ter mesmo uma vacinação maciça, e logo que a gente começou a ter essa vacinação, que se deu no começo, né, só lembrando a todo mundo aí, a gente necessitou, justamente pela falta de vacinas, de quantidade de vacinas, que a gente fizesse, assim como nos demais países, uma vacinação estratificada por grupos de faixa etária e risco de saúde, comorbidades, mas logo de cara, eu diria que após a gente ter aí cerca de quatro meses da vacinação, uma vez que a gente usou a plataforma da Coronavac, até um pouco antes disso, como é uma plataforma que dá um intervalo entre as doses de 28 dias, a gente então, a partir aí, vai de dois meses e meio, três meses pós vacinação, já tinha uma parcela da população de risco contemplada com duas doses da vacina, e a partir desse momento, a gente já começou a notar em alguns estados, onde a cobertura desses grupos etários era maior de vacinação, a diminuição de internação e mortalidade por esses grupos, e os hospitais e as redes, né, sendo ocupadas, especialmente por indivíduos ainda não vacinados, e aí, com uma expansão da vacinação, então, a gente já tinha a grande ideia de que isso se devia à vacinação, mas a gente ainda tinha uma pequena parcela da população, de forma geral, que eram esses grupos de risco vacinados, já que começamos acima de 80, depois fomos baixando, mas basicamente era acima de 60 anos e comorbidades. Então, dentro desse grupo, a gente já via um impacto significativo de mais de 70% da redução de morte, mas quando a gente conseguiu ampliar essa perspectiva para a vacinação da população adulta, de forma geral, e sobretudo, né, e com duas doses, aí isso foi se comprovando de maneira cada vez mais evidente. Então, aí sim, a gente começou a ver um impacto significativo mesmo da vacinação que a gente chama em larga escala. Então, hoje, a gente tem uma população vacinada, uma população elegível, eu quero dizer, o que é uma população elegível? Aquela população que pode se vacinar, né, a gente ainda não teve no Brasil a aprovação da vacina abaixo de 12 anos, de nenhuma das plataformas no Brasil. Então, a nossa população elegível hoje são adolescentes acima de 12 anos, adultos e idosos. E a gente já está partindo aí para a terceira dose. E a gente tem absolutamente comprovado, como é tendência em outros países, que as pessoas hoje, em sua maioria internadas por Covid, são quase que maciçamente, né, 95% dos internados indivíduos não vacinados com nenhuma dose e, ocasionalmente, aqueles que a gente explica que respondem pior à vacina. Então, que precisam de uma terceira dose, mas que ainda assim podem responder pior. Quais sejam esses grupos? Os grupos dos muito idosos, acima de 80 anos, os grupos, por exemplo, dos transplantados, os grupos daqueles que fazem tratamentos oncológicos, o grupo daqueles que têm imunodeficiência primária, ou seja, que tem alguma condição imunológica, seja natural própria, seja secundária, algum quadro, que leva a uma baixa resposta imunológica. Então, para esses grupos, a vacina realmente não terá aquela eficácia tão grande, por isso a gente precisa dessa amplitude de vacinação tão grande e também, claro, dos medicamentos aí, que a gente tem uma grande perspectiva agora, né, no futuro de chegada no país. Então, basicamente, a gente tem um impacto gigantesco da vacinação em larga escala no Brasil e uma comprovação da capacidade do país em vacinar quando se tem vacina, então, em se transformar essa teoria da necessidade de vacinação em prática, né, ainda que a gente tenha algumas questões políticas envolvendo uma adesão vacinal que poderia até ser ainda maior, a gente tem uma adesão que é melhor do que a da grande maioria dos países do mundo e, por isso, também estamos tendo, possivelmente, resultados melhores que esses países. Perfeito, né, você tocou no ponto que eu ia perguntar a respeito, né, desses países, né, nós estamos aqui, né, acompanhando, né, e muitas pessoas têm uma certa preocupação, né, de uma possível nova onda aqui no Brasil, né, se baseando no que está acontecendo na Europa, né. Primeiramente, acho que a gente tem que responder o seguinte, né, a que se deve essa nova onda, né, na Europa, que está preocupando todo mundo, né, e quais são as possibilidades, né, dessa nova onda chegar aqui no Brasil, e o que a gente deve fazer para tentar impedir isso, ou, né, ou se não impedir, fazer com que ela chegue de uma forma muito mais amena, né, do que está acontecendo na Europa. Então, é bem importante essa colocação, porque ela nos faz pensar a importância da gente observar o que acontece nos demais países, para tentar se antever nas medidas de saúde pública e minimizar o impacto disso. O Brasil perdeu essa oportunidade inicialmente, no começo da pandemia, quando a gente já tinha visto a Europa assolada pela pandemia, Estados Unidos sendo assolado pela pandemia, e a gente não se organizou o suficiente para poder fazer uma boa fiscalização de aeroportos e entradas e saídas de fronteiras, quando a gente não se preparou para ter testagem em massa, quando a gente não se preparou de antemão para capacitação de sistema hospitalar de alta especialização, e, sobretudo, para obtenção de vacinação, que perdemos tempos aí, demasiados, com coisas que no decorrer, medicamentos que no decorrer da pandemia, vieram cientificamente se comprovando ineficazes ou até prejudiciais. Uma vez que a gente já teve esse histórico, já observou, o que eu acho fundamental é justamente a gente pensar, o que está acontecendo agora nesses outros países? Então, retomando aquela questão que você colocou, por que será que esses países estão tendo essa possibilidade de quarta onda? Isso se deve basicamente a duas questões. A primeira delas é aquilo que a gente vem ressaltando desde o início da pandemia, da importância da gente controlar a transmissão da doença, seja por vacina, seja por medidas não farmacológicas, né, que são justamente não aglomeração, o distanciamento social, a higiene das mãos e o uso, sobretudo, de máscaras, que foi sempre ressaltado como uma maneira de minimizar a transmissibilidade, de deixar essa curva, não um pico de transmissão, e sim achatada, e com isso, porque quanto mais se transmite um vírus, seja ele qual for, e Covid não é diferente, a gente tem chances aí de mutações anômalas e do surgimento de variantes. Então, eu faço essa pequena retomada para aquele espectador que não nos acompanhou poder entender a transmissibilidade de desenfreada e enorme de uma doença, é um dos principais, se não o maior fator para a contribuição do surgimento de variantes. Então, isso é muito importante. Por quê? Porque vacinas são imunobiológicos específicos, ou seja, a gente pega uma estrutura específica de um vírus, ou no caso da Coronavac, ele inteiro, no caso é utilizada a cepa H1, que foi a cepa do SARS-CoV-2 inicialmente identificada no mundo inteiro, e desenvolve a vacina a partir dali. Uma vez que essa estrutura vá se modificando, a eficácia da vacina tende a ir diminuindo, até que seja possível a necessidade de substituição, ou da proteína, ou da cepa inteira, como é, por exemplo, o que classicamente a gente vê acontecendo com a vacina da gripe, que tem a sua composição, a sua formulação reestruturada anualmente, com base na mesma plataforma, mas para que a gente consiga ter a cepa mutante, né, a cepa nova, ou a cepa que predominou em cada hemisfério no inverno anterior, para que a gente tenha então uma maior e melhor cobertura vacinal, uma maior eficácia da vacina. Isso acontece para toda vacina, toda vacina ela é específica. Então, uma das maiores preocupações que a gente tinha e ainda tem, é justamente de que a gente conseguisse, apesar do início da vacinação, a recomendação de mantermos as medidas, não falar, macológicas, para que, somado com os efeitos benéficos da vacinação, que a gente vai retomar aí, né, que são de diminuir gravidade, mortalidade, mas hoje a gente sabe que outros também, então a vacinação, por exemplo, reduz a transmissão da doença, indivíduos vacinados transmitem a doença por menos tempo, então com isso também a gente consegue ter uma redução aí dessa transmissibilidade desenfreada e das mutações, mas sobretudo para a gente conseguir frear o surgimento de novas variantes. Então, de um lado, a gente tem o medo de novas variantes de risco, o que são variantes de risco, que ou são de alta transmissibilidade, ou que tem um potencial impacto de maior mortalidade e gravidade. A gente teve inúmeras cepas Sars-CoV, mas se destacaram a Riuan, aqui no Brasil, depois a P1, a Delta, que veio da Índia, tem a Muna, Colômbia, que é um pouco mais resistente, então a gente fica de olho e vigia essas cepas, que são cepas de alto interesse. Por quê? Porque elas são muito mais transmissíveis, portanto pegam muito mais gente, portanto mais gente adoece, mais gente interna e mais gente morre quando mais gente pega, ainda que ela não seja mais grave e ela tem um potencial maior de disseminação intermunicipal, estadual, países, né? Então, de disseminação mundial, assim como as de maior gravidade. Então, se a gente tem novas cepas, a gente tem uma vacina que é um pouco menos eficaz. Por que que eu falo isso? Porque isso significa que a gente precisa de número de doses adequados para vacinação. Então, aquela eficácia estudada, original, seja para qual vacina for, ela requer, hoje a gente já sabe, por isso estão encurtando novamente o intervalo de vacinação, que a gente tenha um número maior de doses, porque uma dose só foi uma estratégia utilizada pela saúde pública do Brasil, com intervalo de três meses, né, para a segunda dose, para que a gente conseguisse vacinar com a primeira dose grande parte da população e com isso já ter um impacto na gravidade da doença. Mas como para as variantes, essa eficácia, esse impacto é menor. Então, com isso, esse intervalo de três meses tem sido progressivamente reduzido até os 28 dias, para algumas vacinas até 21, de intervalo para a gente ter as duas doses. E com este passar da vacinação, por que que eu falo isso? Porque esses países começaram, muitas vezes, esses processos antes, tem altos índices de doses e não tiveram cobertura vacinal adequada, o título de anticorpo começa a cair. E a gente precisa do chamado booster. Então, o que a gente tem hoje? A gente tem variantes que tornam as vacinas que a gente tem hoje levemente menos eficazes, mas sim que precisam do número de doses. E a gente tem, nesses países, um grupo de movimento anti-vacina e anti mesmo uso de medidas não farmacológicas de contenção enormes. Então, essa soma, ela é fatal para que a gente não obtenha os resultados desejados em termos de controle da pandemia. A partir do momento que a gente tem uma vacina menos eficaz e tem uma população que não se vacina porque não quer. Então, tanto Estados Unidos como Europa tiveram grandes grupos de adultos que não aceitaram a imunização, transformando a cobertura vacinal deles numa cobertura precária, porque para um controle de uma doença pandêmica, a gente sabe que a gente precisa de mais de 80% da população vacinada, o que inclui, inclusive, em muitos países, a necessidade de vacinar até crianças e adolescentes, para a gente poder pegar uma parcela maior da população, né, no mundo, essa população chega a representar 25%, então a gente não consegue vacinar mais do que 75% da população se a gente não entrar nesse grupo, mas a gente tem adultos e outros grupos recusando a vacinação, chegando a uma cobertura vacinal não maior do que 60%. Com isso, a gente mantém transmissibilidade, mantém mutação, mantém o risco de novas ondas e de recrudescimento da doença, especialmente se não forem feitas também para, pelo menos, as pessoas que aceitam as doses de reforço, para que essas pessoas tenham um booster imunológico e consigam se manter protegidas num ambiente em que o seu entorno não é completamente vacinado. Sim, agora fala um pouco aí da terceira dose, né, primeiramente acho que seria importante esclarecer quem toma, né, se é todo mundo que tomou a primeira, segunda toma a terceira, ou se tem grupo específico que toma? Então, a terceira dose, cientificamente, só para que o pessoal entenda, ela, existe uma diferençazinha técnica entre terceira dose e dose de reforço. Por que eu falo isso? Porque como tem gente que ainda não aderiu completamente à vacinação, hoje, por exemplo, a gente fala que a Coronavac, o esquema primário dela seria em três doses, uma dose, outra dose depois de 28 dias e outra dose depois de 28 dias. Isso seria o que a gente chama de terceira dose da Coronavac. E sim, para isso, são grupos absolutamente elegíveis, são grupos que têm um grau de imunocomprometimento significativo, ou seja, esses que são realmente imunossuprimidos, seja pela idade, seja acima principalmente de 80 anos, mas principalmente por doenças de base. Mas a terceira dose, de forma geral, que é o fato das pessoas precisarem de terceira dose, ela vai ser geral. Já é unânime a necessidade de quem fez um esquema vacinal com duas doses precisar da terceira, assim como quem tomou a vacina da Janssen, que foi aprovada inicialmente em dose única, já tem a recomendação para tomar em duas doses. E não é a segunda dose de reforço. Na verdade, hoje, aqueles indivíduos que se vacinaram com a Janssen, imediatamente podem tomar outra dose. Não devem esperar seis meses da última vacinação, como a gente recomenda para chamar da dose de reforço. A Janssen já aprovou o seu novo esquema, reaprovou o seu novo esquema, com duas doses, com intervalo de mais ou menos dois meses entre elas, e para as demais vacinas. Ou seja, se você tomou duas doses de Coronavac, você vai tomar uma terceira depois de seis meses. Não importa também quem você seja. Mas, se você tomou Pfizer, provavelmente também. Se você tomou AstraZeneca, também. Isso já é aprovado no meio científico. Isso já é um consenso de que será necessário. Qual é a grande questão? A grande questão é como começar vacinando a população toda com essa dose de reforço necessária. Aí a gente cai na mesma problemática do início da vacinação. Então, hoje, na prática, mesmo já tendo sido aprovada a vacinação de reforço, para aqueles que, hoje, a sugestão do Ministério é para aqueles que tomaram sua segunda dose há pelo menos cinco meses, nós não necessariamente temos vacinas disponíveis para isso. Então, começou-se da maneira que se esperava adequadamente. Primeiramente com os idosos, até porque foram os primeiros a serem vacinados, os profissionais de saúde e os humanos suprimidos. Uma vez vacinado esse grupo e tendo vacina disponível, a tendência é que isso vá se estendendo a todo mundo, lembrando que tem que ter, no mínimo, cinco meses da última dose da vacina. Se sua vacina foi AstraZeneca, cinco meses. Se a sua vacina foi Pfizer, cinco meses. Se você foi vacinado com Coronavac e não tem um problema imunológico para tomar a terceira dose num intervalo de 28 dias, cinco meses da vacinação. Isso já foi aprovado e a tendência é que seja implementado, já que a gente tem uma perspectiva de recebimento de muitas doses de vacina para o segundo semestre, que são as que foram prometidas e que agora, na verdade, estão chegando em novas produções. Então, a sugestão, para aqueles que não são da cidade, é que a gente esteja sempre acompanhando, porque essas decisões e disponibilizações de vacina vão variar. Então, a cidade de São Paulo, por exemplo, já anunciou isso, mas a gente precisa da disponibilização de vacina para isso. Assim como a expansão, por exemplo, da vacinação para outras faixas etárias. Mas a faixa etária, se a gente considerar cinco meses da última dose, a gente vai acabar seguindo o cronograma de vacinação por faixa etária e após cinco meses, possivelmente, todos estarão aí sendo, sim, vacinados com essa terceira dose. Perfeito, Carol. Carol, eu acho que a gente tem que, mesmo o Brasil hoje está numa situação positiva em torno da vacinação, finalmente. Eu queria, acho que é sempre bom a gente combater algumas fake news, combater algumas dúvidas, né? E um dos comentários que eu vejo muito aí rolando pela internet, que é que a terceira dose só afirma que os laboratórios estão usando as pessoas como cobai. Eu queria que você rebatesse, primeiramente, esse argumento. Na verdade, o número de esquema de doses de vacina é uma coisa que varia para cada vacina e a gente tem inúmeras vacinas que necessitam de mais de uma dose, assim como temos vacinas, como é o caso clássico da gripe, que requer vacinação anual. Por quê? Porque apresenta cepas variantes com frequência. Para a gente manter uma boa cobertura dessas cepas, a gente tem que trocar vacina e vacinar anualmente. E também porque algumas plataformas geram uma imunidade que cai mais rápido. Isso varia de vacina para vacina, mas isso é, sim, esperado. E a gente já sabe que a doença COVID, por exemplo, não gera imunidade persistente. Então, essa é a primeira coisa que eu gostaria de deixar claro. Se existe alguém que ainda acredita que se você pegou o COVID, você estará imune prolongadamente pela doença, não acredite nisso. Isso pode acontecer em situações individuais, mas, na verdade, já foi comprovado em termos de populações mundiais que isso não acontece. Que quando a gente tem uma variante, a gente tem surtos novamente, novas ondas da doença com grande gravidade e mortalidade. Então, o que acontece? A gente produz um booster imunológico. A depender da plataforma vacinal, ele é maior ou menor, mas, sabidamente, para a Coronavac, a partir de três, quatro meses, que é uma plataforma que é extremamente segura em termos de eventos adversos. É a que menos tem, mas que tem uma imunogenicidade, uma eficácia um pouco menor, especialmente para aqueles que têm um sistema imunológico menos responsivo, já que os adultos jovens têm uma resposta excelente à Coronavac. E mesmo tendo uma eficácia menor, a gente considerar a sua excelência numa redução de 85% de mortalidade de idosos. Então, não é que é uma vacina ineficiente. Foi graças a ela que a gente começou a sair da pandemia, podendo começar a vacinar a nossa população. E as de plataforma mais eficazes também têm uma queda no seu título de anticorpo e nós temos variantes. Aquela questão que a gente falou, não temos a sepa original. Então, é natural que o nosso sistema imunológico precise do chamado booster. Ou seja, a gente toma de novo aquela dosezinha para que a gente replique mais. No caso dos boosters com plataformas, por exemplo, heterólogas, que estão sendo estudadas as misturas entre as vacinas, como nunca a gente tinha visto antes, a gente chega a nonuplicar os títulos originais de anticorpos. Ou seja, a gente fica com uma imunidade muito, muito, muito melhor. Isso somado à óbvia necessidade de que a gente tenha bom senso na circulação. Então, até que a gente tenha realmente uma vacinação acima de 85%, 90% da população, é necessário manter, sim, o uso de máscara, distanciamento, ou eventos que requeram testagem, ou várias plataformas possíveis para que a gente circule em segurança e não esteja se expondo a vírus e mutações. Isso tudo junto é o que vai levar o país a se manter nessa situação. Então, eu vou aproveitar esse link da fake news, da necessidade de dizer que isso é uma coisa farmacológica, ou que isso comprova a ineficácia da vacina, ou o interesse da indústria. Não. Na verdade, a gente já tem comprovado que a recuperação das economias mundiais se deveu. Então, não é só uma questão de saúde. Para aqueles que querem apostar na necessidade de recuperação econômica, que fique claro que a vacinação é a principal possibilidade de recuperação econômica, assim como a gripe já demonstra. Então, é importante, só fazendo um breve parênteses, lembrar que a vacinação de gripe, que é gratuita em muitas empresas em larga escala mundial no mundo, não é porque as grandes empresas estão preocupadas com a saúde do seu funcionário. É porque as grandes empresas estão, certamente, preocupadas com a produtividade. E quando a gente tem doenças que se disseminam rapidamente, a gente tem altos índices de absenteísmo, ou seja, falta ao trabalho, e presenteísmo, que é o fato da pessoa estar ali e não conseguir render adequadamente. Tem que cuidar da família, que muitas vezes pega, enfim. Isso tem estudos, assim, lá é por isso muitas grandes empresas vacinam gratuitamente contra a gripe. Então, a mesma coisa vale para a COVID. Para a gente ter uma recuperação econômica adequada, não só em termos de saúde pública, a gente precisa da vacinação, isso é provado. Então, não é a indústria farmacêutica ou o produtor de vacina que está se beneficiando disso, num momento em que essas vacinas, muitas têm sido até distribuídas para fundos internacionais, para vacinação mundial. Mas a gente precisa ter o grande exemplo, que a gente estava comentando, que o Brasil pode fazer para não cair nisso de novo. Já que a gente conseguiu ter alto sucesso na vacinação, é importante a gente se apropriar desses conceitos e observar o que está acontecendo nos países que não tiveram cobertura de vacinação em massa. Então, primeiro, a gente ainda não acabou de imunizar a nossa população. A gente precisa da terceira dose. Porque senão vai cair o efeito da vacina e a gente vai, sim, estar sujeito a ter a terceira onda. A gente precisa da segunda dose, para quem não tomou. A gente precisa vacinar adolescente. Adolescente é, dentro da faixa etária pediátrica, um dos grupos mais transmissores da doença. E a gente precisa, sim, considerar a vacinação das crianças. A gente pode abordar isso aí, só para não me estender muito no assunto, mas a gente precisa considerar isso também. Então, essa é a primeira lição que o Brasil tem que tirar. A gente precisa de cobertura vacinal em massa. E hoje, gente, a gente tem milhões, trilhões de pessoas vacinadas. Então, não existe mais essa coisa de cobaia. A gente já tem um excelente mapeamento de fármaco-vigilância dos eventos adversos, leves, moderados e graves, que podem acontecer com qualquer imuno biológico. A gente já tem como rastrear isso. A gente já tem como alertar a nossa população. Olha, se você tomou a vacina e, dentro de 30 dias, você começou a sentir fraqueza nos membros, ou dor incessante nos membros, ou na barriga, ou de cabeça, ou no tórax, você pode fazer uma trombose pós-vacina, ou você pode estar fazendo uma síndrome, enfim, de glambarriga rara. Enfim, hoje, o mapeamento, a fármaco-vigilância é justamente para isso. Para aqueles eventos que acontecem em um para um milhão, quando você vacinou milhões, a gente conseguiu identificar quando eles vêm, de que forma a gente faz o diagnóstico deles, e como a gente conduz adequadamente isso, para que a gente não tenha um desfecho desfavorável. E a gente não tem tido mesmo. Então, a gente não tem tido mortalidade decorrente da vacinação. Os eventos, ainda que moderados ou graves, têm sido bem conduzidos. Então, hoje, a gente já tem isso de uma forma bem estruturada, mundialmente, com uma larga escala. Eu odeio o termo cobaia, né? Eu gosto de reforçar para aquele que nos reuniões do começo. Na maior parte dos estudos das vacinas, a gente tinha mais de 20 mil voluntários por centro, por país, tá? E a grande maioria deles profissionais de saúde, que se habilitaram de imediato para se vacinarem, sabendo da importância disso para o controle de uma pandemia. Então, esses eram voluntários. Eles não são cobaias. Eles são voluntários. Ninguém foi pego amarrado para vacinar. E a mesma coisa na população geral. A população geral não é cobaia. Ela se, graças a Deus, né? Especialmente no país, no nosso país, com tantas dificuldades, inclusive de lideranças contrárias a isso, mas, graças a Deus, a gente tem um conhecimento sedimentado científico com relação a isso, e a população pode enxergar os resultados desses estudos preliminares extremamente sérios, a amostra enorme e significativa, e o impacto da vacinação aí, pode observar e se voluntarizar para ser vacinado, porque, assim como eu e você e outras pessoas, nós queríamos o benefício da vacinação. Ninguém foi cobaia. Eu não fui me vacinar porque eu fui cobaia, eu fui me vacinar consciente do benefício que aquilo trazia para mim enquanto indivíduo e para a população em termos coletivos. Então, hoje a gente tem esse número maravilhoso de indivíduos vacinados no Brasil, graças à consciência da população brasileira e do trabalho que o SUS vem desenvolvendo há milhares de anos, temos que deixar isso claro, a vacinação só existe via SUS no Brasil, e o SUS vacina até na Amazônia, até na PQP, e graças a Deus os programas de vacinação nacionais são brilhantes e puderam, ao longo dos anos, controlar tantas doenças no Brasil a ponto da população ter a consciência da importância da vacinação e se vacinar voluntariamente. E uma vez que essa população voluntária se vacinou, a gente pode expandir ainda mais as análises de farmacovigilância, de eficácia e de eventos adversos, e com isso ter segurança em continuar trabalhando. Então, hoje, esse termo cobaia, ele para mim está destituído de valor, é absolutamente ultrapassado e não faz sentido mais. Quem fala isso fala por mero negacionismo, por um desserviço à população, pela tentativa de trazer e gerar um medo absolutamente incabíveis depois da gente poder ter observado tantos resultados já positivos e o impacto disso nos países que vacinaram em massa e os países que não vacinaram os impactos menores disso, sempre benéficos, não tem impacto maléfico, mas talvez mais transitórios, mais corriqueiros, com menor impacto em ospalização quando você não tem uma cobertura grande, mas os países que fizeram isso, assim como o Brasil, têm demonstrado seus excelentes resultados. Então, hoje, não existe mais cobaia, não existe mais interesse, o que existe é a ciência, existe a visualização e o segmento de resultados, e hoje, todo mundo pode acessar isso. E sim, os estudos continuam. Então, saiu um estudo em Cambridge, bem recente, falando que dois metros de distância talvez não seja suficiente para se frear na transmissão do vírus, assim como falam em atividade física, vão saindo resultados constantes de novos estudos, mas uma coisa é inegável. Todos os estudos é consensual, universalmente, para o mundo inteiro, o impacto benéfico da vacinação. Ponto. Individualmente e, sobretudo, coletivamente. Os países que tiveram mais sucesso nas campanhas estão tendo maior controle da pandemia. Certo, beleza, maravilha. Então, vamos dar continuidade aí no nosso papo, né? Inclusive, pegando um pouco aí do cancho que você falou aí, do termo cobaia, porque o interessante é que o termo cobaia só serve para vacina, né? Para remédios ineficazes aí, para tratamentos de COVID, né? Como fazem certas empresas por aí, né? Não, né? Enfim. Então, vamos continuar assim. Uma coisa que me chamou atenção aí, nas leituras que eu fiz aí, né? A respeito do tema, é que, por exemplo, qual dose, qual terceira dose tomar, né? Eu vi alguns estudos, por exemplo, eu que tomei a AstraZeneca, né? Teria que tomar a Pfizer. Como que funciona isso, Carol? Na verdade, é assim. Quando a gente tem o desenvolvimento de uma plataforma vacinal ou de um laboratório, historicamente, os reforços, ou seja, as doses subsequentes, na teoria, são dadas com o mesmo laboratório. Mas, claro que isso, por quê? Porque nunca, historicamente, houve uma necessidade ou um interesse tão grande em que a gente precisasse simplesmente vacinar. Ou seja, né? Habitualmente, quando um laboratório desenvolve a vacina, ele desenvolve para que a sua vacina seja usada, o seu produto. Então, ele faz o seu estudo e ele não mistura o seu produto com o de outro laboratório concorrente para saber se o resultado de eficácia de imunogenicidade será maior. Mas, felizmente, né? Como um bom resultado dessa pandemia, se é que a gente pode olhar para aspectos positivos disso, certamente, um dos maiores aspectos positivos da pandemia foi o investimento e o quanto a ciência, isso é histórico também, se desenvolve de maneira acelerada e gritante em períodos de pandemia, especialmente nas áreas de saúde e biomedicina. Então, o que aconteceu? A gente precisava vacinar. E a gente não tinha vacina. E no mundo inteiro, não é no Brasil, né? A gente não conseguia, os laboratórios não conseguiam ter uma produção de vacina que desse conta da cobertura necessária para o mundo e ainda não temos essa cobertura para o mundo, de forma em que a redução da circulação global, universal do vírus se desce, né? Porque hoje a gente tem uma globalização e as pessoas circulam. Então, começaram-se por conta disso e por conta de alguns eventos adversos mais graves que contraindicavam a segunda dose com aquele produto, porque um evento adverso grave nos faz parar para pensar, por exemplo, anafilaxia. Se você teve anafilaxia a um produto, é uma contraindicação para que você o utilize novamente. Então, aqueles que usaram Pfizer fariam o quê? Trombose. Para aqueles que tiveram trombose na AstraZeneca, faz o quê? A gente sabe que uma dose não é eficaz. Tinha que tomar outra. E aí? Ia tomar outra em mais duas doses? Ia reiniciar esquema? Ia fazer o quê? Então, especialmente nessa situação, foram sugeridas as liberações de outras doses para estudo. E aí os resultados foram, na verdade, surpreendentes. Não importa exatamente qual é a mistura, o que a gente sabe hoje é que a plataforma de RNA é uma plataforma vacinal mais moderna, ela já vinha sendo desenvolvida aí há mais de 10 anos, diferente do que dizem, já era esperada, na verdade, são esperadas outras vacinas dentro da plataforma de RNA, e isso tem sido apresentado em congressos já há longo tempo, e ela é uma plataforma muito promissora, porque uma vez que ela é bem específica na sua produção de, no caso, RNA, porque é um vírus RNA, né, de você ter uma imunogensidade, uma resposta de anticorpos gigantesca. E isso se comprova. A resposta é tão grande que é a vacina que acaba gerando maior eficácia, e também um índice maior de eventos adversos, sejam locais, sejam sistêmicos. Por quê? Porque a reação imunológica que ela traz é muito forte. Então, é basicamente um consenso que para qualquer vacina que você tenha recebido, idealmente, se você receber uma vacina da Pfizer, depois você vai ter a maior potencialização da sua resposta. Mas não precisa necessariamente ser a da Pfizer. Você pode, sim, inverter a ordem. Se você teve uma anafluxia com a Pfizer, você deve tomar uma AstraZeneca depois. Isso vai fazer com que você tenha o seu booster imunológico, vai fazer com que você complete o número de doses necessários para você ter uma resposta imunológica boa, porque senão vai cair a sua imunidade. Mas, habitualmente, para aqueles que tomaram, por exemplo, no esquema primário Coronavac ou AstraZeneca, idealmente, se você usar uma plataforma diferente, no caso de RNA, né? Por que eu falo isso? Porque a gente tem que lembrar que a Janssen, ela tem uma plataforma praticamente idêntica à Oxford-AstraZeneca. É muito parecida à plataforma vacinal. Então, não mudaria o tipo de estímulo imunológico. É isso que eu quero dizer. Então, você fazer Oxford-AstraZeneca e Janssen, não faz tanto sentido em termos do que a gente chama de trocar o esquema vacinal e utilizar vacinas que a gente chama meteorólogas, que não usam a mesma plataforma. E o maior benefício parece que tem sido justamente esse. Mas, eu costumo dizer o seguinte, qualquer plataforma vacinal que você receba depois, ela vai fazer um efeito de booster imunológico. Então, eu mantenho a mesma orientação que a gente fez, na verdade, no começo. Qual é a melhor para você tomar? A que tiver, tá, gente? Essa é a primeira coisa. Porque a gente vai entrar numa fase de queda de titulo de anticorpo, não adianta ficar lá pensando, ah, eu vou esperar chegar a minha vacina, passou seis meses, sete meses, oito meses, não tenho mais imunidade nenhuma. Estou esperando chegar a uma plataforma que é mais ideal. O ideal é a gente manter nível de anticorpo alto, cobertura vacinal ampla, e isso vai trazer os melhores resultados. Agora, podendo, as doses de reforços, teoricamente, idealmente, quando aplicadas a Pfizer, posteriormente, é quando a gente, sim, tem o maior pico de resposta. Mas a alternância com outras, por exemplo, quando você tomou Coronavac, toma AstraZeneca, a Coronavac é a que menos estudada com permuta, mas ela tem sido, esse esquema tem sido muito utilizado em idosos, com uma análise benéfica do meio científico de uma maneira gritante, justamente pela alta eficácia da vacina. Mas a gente tem, por exemplo, sugestões aí de uso de AstraZeneca com Pfizer, mas para quem não pôde, como eu te falei, Pfizer com AstraZeneca, com um incremento, no mínimo, também cinco vezes maior de títulos de anticorpos. Então, o incremento, ele é sempre muito positivo quando a gente faz o booster. Mas se a gente tiver uma vacina de maior eficácia, assim como no esquema de primeira dose, o booster será ainda mais eficaz. É, perfeito. Só mais um parênteses. E aí, com isso, também a gente diminui um pouquinho o evento adverso do uso da mesma plataforma. Então, você usou a AstraZeneca, você usou a AstraZeneca. Um adulto jovem tem um pouco mais de, vai de chance de trombose. Você muda a plataforma, você muda um pouco a tendência de desencadeamento de evento adverso de uma plataforma para outra. Então, na verdade, ele é benéfico duplamente. Tanto na chance de você diminuir um pouco eventos adversos específicos de uma plataforma só, como de você ampliar esse booster que é o principal, né? Até porque quem tem um título de anticorpo muito alto, quando toma dose de reforço, pode ter, sim, mais dor local, ou ter um diazinho a mais aí de mal-estar. Nesse booster, nessa dose de reforço, a gente pode ter, eventualmente, uma reaçãozinha um pouquinho mais forte para o nosso organismo estar reagindo melhor. Mas, seja qual for a dose de reforço, ela será bem-vinda e é fundamental. Fundamental. É isso que é mais importante que o nosso ouvinte tenha em mente. Não vai ser suficiente, e isso já está largamente comprovado, a gente manter um esquema vacinal apenas com duas doses. Os países, a gente não tem histórico aí, exceto Israel, que vacinou muito, mas a gente não tem país nenhum no mundo que atingiu a cobertura vacinal em termos de expectativa de população acima de 85%, 90%, para que a gente possa dizer que naquela bolha a gente não precisa mais de revacinação, tem circulação mundial de vírus, então a gente vai precisar, sim, isso já é estabelecido no meio científico, de doses adicionais, possivelmente até mais doses, doses que se mantenham periodicamente. Perfeito. E, assim, já tem uma meta exata de cobertura vacinal que, por exemplo, os países têm que atingir para poder frear a circulação do vírus, ou ainda é meio obscuro essa discussão? Não, na verdade, isso já tem até cada vez mais se tornado claro. Inicialmente, no começo da pandemia, a gente imaginava que com 70%, mais ou menos, da população vacinada, talvez a gente conseguisse chegar na chamada imunidade de rebanho pela vacina, que, obviamente, é a única situação em que o termo imunidade de rebanho se aplica. Imunidade de rebanho, dependendo da doença, significa ficar doente e morrer para que, talvez, a doença se extermine, né? Você mata a população e quem sobrou está imune, talvez. Então, esse termo, ele é um termo que é desenvolvido para vacinologia. Não faz sentido falar em imunidade de rebanho, mas a gente teve, infelizmente, no Brasil, em Manaus, uma das maiores provas de que isso não acontecia, já que Manaus foi acometido na primeira vez, mais de 70% da sua população foi acometida pela doença, e depois eles tiveram uma segunda onda gravíssima. Então, a gente sabe que isso não acontece. E aí, isso também deixou claro que 70%, seja da população contaminada ou vacinada, não era suficiente para o bloqueio da doença. Hoje, as estimativas, elas, lógico, não são exatas, mas elas giram em torno de acima de 80%, 85% de cobertura vacinal. Então, aí, obrigatoriamente, a gente cai naquele link que é a vacinação de criança. E, por isso, inclusive, se estendeu a vacinação para adolescentes, além de ter dentro do grupo de adolescentes, assim como dentro do grupo de criança, grupos de risco, mas, sobretudo, sem vacinação de adolescente, a gente não chega sequer numa cobertura acima de 70% da população. É impossível. Então, essa vacinação, ela é benéfica individualmente para os adolescentes, mais ainda para os grupos de risco. Ela é muito importante em termos de cobertura de massa. E, vou aproveitar aqui para fazer uma estica, porque é engraçado que as pessoas, né, assim como tinha aquela ideia, ah, eu vou pegar, mas só uma gripezinha, então, eu não vou me vacinar, não vou ser cobai, não vou ser nada, tal. E aí, a gente viu adultos jovens morrendo, a gente vê as sequelas pós-Covid em muitos indivíduos jovens e saudáveis, a gente vê a forma crônica da doença com manifestações de sintomas prolongadamente por meses. Então, assim, a gente hoje, cada vez mais tem entendido a doença e as suas consequências para além daquela fase mais aguda de doença mesmo, e o risco imediato ali de morte e de internação. Então, a gente já tem isso bem traçado. Mas a gente tem algumas questões curiosas. Então, por exemplo, a gente sempre tentou ter um olhar tranquilizador com relação à doença para com as crianças. E, claro, isso sem dúvida nenhuma deve ser mantido em determinada proporção, já que, comparativamente aos idosos e aos mais velhos, certamente o impacto da doença na criança em termos de gravidade e mortalidade é muito menor. Mas é importante a gente trazer aqui alguns números que vão causar impacto naqueles que não têm familiaridade ou não circulam com o tema. Por quê? Porque quando a gente fala assim, olha, a gente tem uma internação em torno de 6% em criança, uma mortalidade em torno de 0,35%, isso é verdade. Mas, um, no Brasil esses números são 15 vezes maiores do que na Europa, nos Estados Unidos. Ou seja, lá, a taxa de mortalidade de criança por COVID é de 2, e criança é de 0 a 18 anos, tá? É de 2 para 1 milhão. Aqui é de 30 para 1 milhão. Então, claro que fatores socioeconômicos contribuem para maior gravidade e mortalidade, isso também já está comprovado. Dois, a gente tem, se somarmos, todas as doenças consideradas imunopreveníveis, ou seja, meningocócicas, doenças meningocócicas, doenças penemocócicas, sarampo e rotavírus, tá? Essas quatro doenças, um ano antes, pegando uma amostra populacional, um ano antes da gente ter vacina, a gente teve uma mortalidade de em torno de mil crianças no ano. COVID, um ano antes da gente ter vacina, pegando o mesmo período de um ano, a gente teve duas mil mortes de crianças. Então, não é tão inexpressivo assim. Por quê? Porque a transmissibilidade é muito grande. O risco individual de você pegar uma meningite, uma doença meningocócica e morrer, certamente é quase 20 vezes maior do que você pegar enquanto criança, COVID e morrer. Mas a transmissibilidade nessa situação de pandemia é tão grande, e o número de contaminados é tão maior, que a gente tem uma mortalidade proporcionalmente muito maior. Então, a gente tem perdas de vidas muito maiores. Por isso que é importante a gente entender, a vacina não é só para a proteção individual, ela é brilhante para a proteção individual, mas a gente precisa ter essa visão para o coletivo. A gente tem que entender que se um monte de gente, que talvez não seja tão de risco, pegar a doença, a gente vai ter um monte de gente morrendo. São números de vidas perdidos. Então, a gente perdeu o dobro de vidas de crianças para todas essas doenças somadas. Doenças meningocócicas, mais pneumocócicas, mais sarampo, mais rotavírus por COVID. Isso, por si só, já justificaria a gente pensar com carinho na vacinação das crianças. Claro que mais ainda, na das crianças com problema imunológico, sejam os imunossuprimidos, primários que já nascem com problema imunológico, os que têm doenças secundárias, tanto tratamento de câncer quanto transplante, os que têm problemas pulmonares graves, neuropatias graves, e doenças crônicas outras, sempre são fatores maiores de risco. Mas, a gente tem que considerar o impacto da doença como um impacto relevante na população pediátrica. E, junto com isso, a gente tem a necessidade de aumentar a nossa cobertura vacinal para controle da pandemia para cima de 80%, 85%, que é impossível se a gente não vacinar a criança. Então, portanto, os estudos em criança avançaram muito. Hoje, a gente tem mais de nove países, a gente tem nove países no mundo vacinando a criançada, seja com as diferentes plataformas, alguns a partir de dois anos, como é o caso de Cuba, especificamente é o que vacinou mais precocemente, três anos na China, cinco anos no Chile, cinco a partir de cinco anos nos Estados Unidos, Emirados Árabes, Dubai, Barcaim, enfim. Muitos países têm começado a expandir sua vacinação. E qual é a maior questão aí? Primeiro, segurança. Quando a gente pensa em eventos adversos mais intensos, por exemplo, nos adolescentes, como a plataforma da Pfizer, que tem um processo imunogênico, inflamatório muito grande, e que a gente observou alguns eventos aí de pericardite e miocardite, começaram a pensar, poxa, acho que a resposta desse grupo é muito vigorosa a vacina. Então, uma coisa que é importantíssima que as pessoas entendam, a vacina que foi aprovada para crianças abaixo de 12 anos é a mesma vacina, porém, ela usa um terço da dose que a gente usa para os maiores. Por isso que requer a aplicação da aprovação da Anvisa, ou seja, o adulto é vacinado com 30 microgramas de antígeno IFA. E a criança, ela, de 5 a 11 anos, a princípio, as vacinas estão sendo feitas com 10 microgramas, as vacinas da Pfizer, que foram aprovadas. E isso já gerou uma resposta espetacular, e a gente tem um maior controle dos eventos adversos. Assim é também para os menores. Então, se tem estudos em desenvolvimento, chegando até 3 microgramas. As vacinas de vírus inativados, elas são extremamente seguras. A gente usa a vacina da gripe atualmente na mesma dose, a gente usa para criança e para bebê. Antigamente, era metade da dose para bebê, acima de 3 anos a mesma dose. 3. Mas, hoje em dia, a gente já usa a mesma a partir de 6 meses. Então, essas vacinas têm um perfil de segurança maior, menos reações imunológicas, porque ela tem um processo inflamatório desencadeado que é um pouco menos, assim, gritante, e com isso, uma eficácia sensacional na faixa etária pediátrica. É uma forte candidata à implementação no Brasil. É vista com muito bons olhos nos meios científicos entre os infectos pediatras e os vacinologistas. E não foi aprovada originariamente por conta da amostra enviada para a Anvisa para um estudo preliminar, a partir de 3 anos, que foi o modelo enviado, ter uma amostra realmente muito limitada em torno de 200 indivíduos, o que não permite a aprovação em termos nacionais. Mas essas amostragens têm aumentado, os resultados extraoficiais são muito promissores, então, é muito provável que a gente tenha a aprovação da plataforma da Coronavac, por exemplo, para a vacinação em crianças menores, que a gente tenha a aprovação da Pfizer no Brasil, assim como em outros países, também para crianças menores com segurança, e sempre lembrando que além dos estudos de amostra específicos do país, é muito importante quando agências regulatórias de outros países aprovam o uso da vacina, isso vale como base para, enfim, para se reforçar a importância da aprovação em demais países e também a segurança, e a gente vai vendo também, né, aqueles voluntários, que aquelas pessoas que, as famílias, cujas famílias, no caso das crianças que não têm autonomia, acreditam no benefício disso e levam seus filhos para vacinar, e a gente vai vendo a cobertura vacinal e vai tendo farmacovigilância, então, hoje, isso tudo tem sido muito bem documentado, então, é fundamental, tanto para a proteção individual das crianças, especialmente no nosso país, no qual o impacto da doença é maior do que em muitas outras partes desenvolvidas do mundo, como também para a cobertura vacinal, para que a gente mantenha esse exemplo de vacinação, que é o Brasil para o mundo, não só em capacidade de vacinação, mas em adesão, que a gente tenha essa cobertura, para que a gente consiga enxugar a transmissibilidade, para que a gente consiga controlar a mutação e ter mais sucesso na saída da pandemia. Vai resolver? Não. Porque se a gente abrir uma fronteira e entrar todo mundo contaminado com uma cepa nova, claro que a gente começa a ter maiores riscos, ainda que vacinados, que nem a gente falou. Então, na verdade, é importante que o país entenda a necessidade de se estruturar um programa de saúde pública efetivo, que consiste em vacinação em massa, número de doses adequados, então, campanhas publicitárias que reforcem, que se disfarçam de mitos e de fake news, para que as pessoas cumpram o programa vacinal no número de doses necessárias, para que as pessoas tenham adesão à vacinação em todas as faixas etárias, para que a gente possa fazer testagem em massa sempre que necessário, seja num caso suspeito, seja para ingresso, talvez em eventos maiores, seja em circulação, principalmente, inter-países e inter-municípios, especialmente para com aqueles que não têm a doença controlada. É importante que a gente disponibilize isso até, eu diria, gratuitamente para a população. É importante que a gente mantenha em situações em que a gente sabe que a cobertura não foi ampla e que as pessoas que estão ali podem estar veiculando o vírus, mantermos a situação de ter uma limitação para aglomeração ainda, por enquanto, e de usarmos máscara sempre que possível. Conforme a situação for se controlando, porque eu falo sempre que possível, porque a gente sabe que a pessoa vai num restaurante e baixa a máscara para comer, tira a máscara para não sei o quê, então, claro, nessa situação você vai parar de usar, mas para circular, coloque a sua máscara. Alguns lugares estão liberando as máscaras em ambientes abertos, mas a gente tem tido aí alguns estudos que mostram que essa circulação pode acontecer. Então, não basta o ambiente ser aberto, ele tem que ser aberto, minimiza o risco do, claro, comparado ao ambiente fechado, mas é importante ter o distanciamento social. Então, a somatória de ações, de vacinação, do bom senso, distanciamento dos de máscara, da testagem em massa, essa somatória de estrutura que vai trazer realmente o controle e a possibilidade de sair da pandemia. Isoladamente, a gente precisaria que praticamente 90%, 100% do país se vacinasse, o que é improvável, já que a gente tem os grandes seguidores dos movimentos antivacinas e dos movimentos jacarés e cobaias do mundo e que acham que, enfim, que virar jacaré é pior do que morrer de COVID e não se vacinam e vai ser impossível, né? Claro, essas pessoas não serão obrigatoriamente vacinadas, mas sim poderão ter as suas restrições. Então, eu vou colocar um parênteses aqui. Qual é a liberdade que o indivíduo tem de não tomar uma vacina e poder circular? E qual é a minha liberdade de eu tomar e, de repente, se eu sou uma pessoa transplantada ou com um problema imunológico ou num tratamento de câncer ou numa zica da vida ou com um fator genético qualquer que possa evoluir para a gravidade da doença está suscetível a que esse indivíduo transmita a doença para mim? Então, é muito importante a gente contextualizar a liberdade numa situação social. A liberdade de um ela termina no respeito à vida do outro. Senão, não há cidadania, não há convívio, não há sociabilização possível. E, como eu já falei, a gente tem, por exemplo, a necessidade de comprovante internacional para vacinação de febre amarela e isso nunca gerou epopeia nenhuma. Por quê? Porque você leva a doença para situações de risco para diversas outras comunidades e países. Então, isso já é uma coisa devidamente aí estudada e aprovada. Então, numa situação em que você coloca a vida do outro em risco, o outro também tem o direito de se prevenir. E o outro é o outro também enquanto qualquer instituição. É um estabelecimento, é, eventualmente, uma escola, é um estabelecimento profissional. Ou seja, os empresários que contratam, os sistemas públicos que contratam os seus funcionários, as escolas, elas podem querer se resguardar daquele risco de não serem elas ou os seus funcionários os responsáveis pela transmissão da doença, de repente, para os seus clientes ou frequentadores. Então, a questão da liberdade, ela é difícil. Claro que não é para ninguém ser amarrado, mas também essa coisa do eu vou aonde eu quiser, do jeito que eu quiser, como eu quiser, não faz sentido, né? Porque, então, eu saio atirando porque eu estou com muita raiva e tudo bem? Não, isso é um homicídio. Então, é claro que isso é uma extrapolação do que eu estou falando, mas é importante que a gente tenha algum senso, né? Um senso comum, um senso cívico e um senso de responsabilidade quando a gente faz essa colocação. E o senso de respeitar a liberdade do outro. Seja o outro uma empresa, seja o outro estabelecimento, seja o outro uma companhia aérea, seja o outro um hospital que contrata, assim, as pessoas têm o direito de também quererem ter junto a si pessoas protegidas ou não. Elas também têm essa liberdade. A liberdade, ela vale de forma geral. Mas tirando esse parênteses, que é uma reflexão quase filosófica sobre o tema, é importante que a gente entenda que os benefícios, eles se multiplicam. Eu costumo dizer o seguinte, quando uma pessoa toma uma vacina, o benefício é um. Quando mais de 90% da população toma uma vacina, no caso da COVID, para algumas outras doenças acima de 75, 80%, o benefício é quase 100%. Porque aqueles indivíduos que não podem se vacinar porque não têm idade ou porque têm um problema que no momento realmente não podem receber a vacina ou porque respondem mal à vacina, esses indivíduos começam a ficar protegidos pela diminuição da circulação geral. Então, ele é um benefício exponencial. O 1 com 1 com 1 com 1, ele não dá 5. Ele dá 20, ele dá 40, ele dá milhões. Então, é importante que as pessoas tenham essa conscientização, que além delas estarem se prevenindo de uma doença potencialmente grave para si e para os seus próximos, elas ainda trazem a potencialidade da gente viver em paz, até aqueles que ocasionalmente não possam se vacinar. Então, é sim uma questão que extrapola o benefício individual e a reflexão individual. A gente tem que sair um pouquinho desse âmbito para uma questão coletiva e isso é muito importante. Bom, Carol, agora para a gente finalizar aqui, tem um assunto que está sendo bastante discutido e está sendo amplamente discutido, que eu acho que valeria a pena a gente tocar aqui para a gente finalizar o nosso papo, que é o famoso carnaval. Em situações normais, embora eu não seja um frequentador assíduo aí desta festa, é o que é feito que exista. Mas tem muita gente questionando se pode ter carnaval no ano que vem. Como que você vê essa discussão? Bom, é uma discussão bastante complexa. O carnaval é uma festa peculiar da tradição e da cultura brasileira. É um momento peculiar, o carnaval. Não é só a festa, o feriado do carnaval ele é de múltiplas festividades, sejam nas danças, enfim, né? E isso expõe a população, número um, a aglomerações. É uma situação de muito difícil controle você ter, não é que nem você ir num show num estádio, que você fala, vai ter uma aglomeração, mas eu vou planejar aqui um modelo, que é o que muitos países têm feito para as suas aberturas de show. Todo mundo vai mostrar seu passaporte de vacinação, todo mundo vai fazer um teste na hora, todo mundo entra naquele lugar que é um estádio aberto, mais ou menos aberto ou não, numa situação de controle, né, do que está acontecendo. No carnaval isso não vai acontecer. No carnaval, inevitavelmente, se juntarão aqueles indivíduos que se negaram a se vacinar, se juntarão indivíduos que talvez não sejam sintomáticos, ou indivíduos sintomáticos que não valorizam os seus sintomas, mas que acham que ainda tem, até hoje, aquele que está com uma rinite, que está resfriado, que está tudo, e que acha que, ok, tudo bem, e que não testou. E essas pessoas se misturarão e trarão-se em riscos para outras pessoas. E dificilmente a gente vai conseguir controlar isso. Apesar da maioria das festas ser um ambiente aberto, ela é de extrema aglomeração. Então, esse estudo que saiu hoje, que eu, na verdade, eu li hoje, né, o estudo não é de hoje, mas é bem recente, ele mostra isso. Se ele mostra que a gente não tem segurança absoluta com dois metros, imagina no Carnaval do Brasil, gente. Que a pessoa não tem meio metro. Eu tenho um pouco de fobia de aglomeração, então eu confesso que não é uma festa que eu seja, eu admiro a tradição, o que ela representa para a nossa cultura, mas eu não consigo estar muito ali, que o barulho é muito e a aglomeração é muita. Mas todo mundo que gosta do Carnaval, que conhece o Carnaval, consegue facilmente reconhecer que é uma situação em que nós temos absoluta aglomeração. Nós ainda não podemos hoje, hoje, tá, a gente ainda tem fim de novembro, dezembro, janeiro, fevereiro, mas hoje a gente não tem absoluta segurança na liberação disso. A gente está vendo possíveis quartas-ondas vindo para outros países, a gente tem possibilidade de mutação, a gente não tem a cobertura vacinal que a gente precisa, então ainda não vejo com segurança a possibilidade da gente abrir para o Carnaval. Eu até, quando me falam isso, eu queria até trazer uma brincadeira, porque eu falo assim, gente, o povo está pensando no Carnaval e a gente nem passou do Ano Novo, porque vai acontecer no Ano Novo. Vai acontecer a mesma coisa, porque o brasileiro é festivo e o brasileiro aglomera, então vai acontecer no Natal, mas é no Natal uma festa mais familiar, mas já vai aglomerar, já vai ter aquela família que tem dois malucos que falaram, não, eu vou tomar 20 doses de vacina que todo mundo achar louco e o resto não quis se vacinar. Vai acontecer... Então, assim, a gente já vai conseguir observar o que vai acontecer após esses momentos em que a gente já tem aglomerações não tão grandes. Então, eu ainda brinco, eu falo, espera aí, espera vir o Natal, espera vir o Ano Novo, principalmente, vamos ver o que acontece com os índices de COVID após essas festividades. Porque a gente quer saber, essa reflexão, ela deveria ser mantida para um momento mais imediato. na verdade, eu acho que a gente não poderia ter aglomeração no Ano Novo. Não está liberado. Não adianta as pessoas pensarem no Carnaval como se estivesse tudo tranquilo antes do Carnaval, porque a gente ainda não chegou nesse patamar de tranquilidade. A gente chegou num patamar significativo de otimismo, de melhora, de controle da doença, mas não num patamar de desencana, acabou o problema. Não, gente, o problema não acabou. O problema não acabou no mundo, o problema não acabou aqui. A gente ainda tem passos para dar, como estamos reforçando aqui. A gente ainda precisa de medidas de controle, de diagnóstico em massa. A gente ainda precisa de testagem, enfim, medidas de controle para a circulação em eventos, seja vacina, seja teste, seja uma associação delas, o indivíduo não quis se vacinar, então ele vai lá fazer um teste, vai ter que cotonetar antes de entrar no lugar, ou vai ter que cotonetar todo mundo, ou eu, né, enfim. Situações em que a gente consiga aumentar, ampliar a segurança para um convívio mais próximo. Isso ainda é necessário que a gente estabeleça. O carnaval está longe. Eu acho que a gente precisa pensar próximo. A gente pode estar expondo familiares, amigos, conhecidos a riscos de uma outra onda antes até do carnaval. Mas a gente tem que lembrar que muitos ensaios são feitos em lugares mais fechados, muitas festas são em lugares fechados, então também não vale dizer que o carnaval é uma festa aberta e ao ar livre, porque a gente tem aglomeração em todas as situações no carnaval. Tem matinês, tem clubes, tem tudo. situações em que sim que aglomeram, situações em que as pessoas bebem, que os contatos elas se abraçam, elas transmitem mais partículas. Eu não vejo ainda com plena segurança, eu vejo que a esperança é de que a gente, claro, possa voltar até um carnaval ou qualquer festa ou tudo. É para isso que a gente quer ter remédio, medicamento, medicamento eficaz, comprovado, estamos aí com uma luz no fim do túnel com o monopiravir, tomara que dê certo, para isso, para tratar também aqueles que não têm boa resposta vacinal, mas ocasionalmente os que não se vacinaram por NX razões, mas a gente ainda não tem uma situação de liberdade absoluta, porque a gente não tem um controle da pandemia. A gente voltar a vida 100% ao normal sem pensar em nada, tipo, dane-se, não uso máscara, o carnaval o povo não vai com máscara, está bebendo, ou seja, na verdade, o carnaval, o que fica evidente nele, mas que eu antecipo mesmo para o ano novo, é que nenhuma das medidas de segurança são implementadas não farmacológicas, não tem distanciamento, não tem uso de máscara, porque o cara está bebendo, abaixa a máscara, deve ter um gato pingado usando máscara, todo mundo se abraça, ninguém vai ficar higienizando mão o tempo inteiro, ou seja, é o colapso das medidas não farmacológicas, é o carnaval. E a gente viu isso no Brasil, óbvio, com o grande pico do início da pandemia vindo, sobretudo, depois do carnaval. E ainda não atingimos um nível de vacinação em massa e de controle mundial da pandemia para se inibir a circulação do vírus. Então também não adianta pensar só no Brasil, o Brasil tem alta cobertura vacinal, alta, mas não 100%, e é uma festa internacional que vem muito turista de fora, turista que está se recusando a tomar vacina. Então a gente está com uma onda fortíssima de doença na Alemanha, onde a gente tem a maior recusa a vacinação, Estados Unidos, e os gringos vêm todos para o Brasil, trazem as cepas mutantes, trazem tudo, como a gente teve o recrudescimento do sarampo depois da doença ter sido erradicada, graças a não termos mantido cobertura vacinal, somado a casos do exterior vindo para cá, e isso dissemina a doença. Então é um ambiente muito difícil, e eu lamento muito por quem gosta muito, mas ainda assim, como médica, como alguém que estuda vacina, não dá para a gente ainda ter segurança de liberar o carnaval numa situação de normalidade. Mas ainda temos três meses para o carnaval, teremos outras experiências antes, então eu falo, gente, vamos tomar cuidado nas festas que antecedem o carnaval, vamos esperar que a gente aumente sim a nossa adesão, quem sabe a gente tenha uma política pública de testagem em massa, com uma limitação de vindas de estrangeiros, enfim, situações que propiciassem a gente pensar numa possibilidade de carnaval com mais segurança, a gente ainda não tem, a gente teria que ter uma articulação para isso enorme, e não há essa articulação. Então de antemão, assim como o governo federal já avisou que a gripe era uma gripezinha, que eles não vão se estruturar para o carnaval, se estruturar para o carnaval não é verba para o carnaval, não é verba só para a gente ficar ali na bateria fazendo isso, se estruturar para o carnaval é se estruturar para pensar que se essa festa ocorrer, a gente tem que estar muito com campanhas de mídia, de publicidade, de testagem, de tudo, bem articuladas com a vacinação, com as medidas não farmacológicas, com tudo, para que a coisa funcione no mínimo grau de risco. Então, assim, gente, acho improvável que isso aconteça no nosso país com os moldes de tudo que a gente apresentou na pandemia, mas sim, eu tenho a grande esperança da gente ampliar a nossa cobertura vacinal de maneira tão significativa que, junto com o bom senso e junto com, talvez, a possibilidade da gente limitar um pouco a nossa fronteira no sentido de fazer um rastreamento, uma identificação de testes para a entrada no país, de talvez, até fevereiro, isso ser possível. Mas temos aí daqui um mês, agora vai dar um mês, Natal e Ano Novo, eu gostaria que as pessoas entendessem ferozmente que a situação estar controlada ou numa fase benéfica não significa o fim de nada. Então, mais uma vez, eu faço esse apelo, a gente teve a oportunidade de olhar sempre o que está acontecendo no mundo antes da gente. Então, que grande estupidez é a gente olhar tudo isso, não usar tudo isso a nosso favor. que grande estupidez a gente não ter se planejado antes, que grande estupidez a gente não ter se vacinado antes, eu espero que a gente escape de que grande estupidez a gente vê uma quarta onda surgindo, vê o que a gente precisa fazer, em termos de vacinação, de manutenção de medidas farmacológicas, de testagem, enfim, tudo isso que a gente está falando e não fazermos nada disso, porque aí sim caminharemos para o mesmo caminho, a gente já viu isso acontecendo e aí isso a gente provavelmente tem chance de ver de novo. Então a gente precisa se utilizar dessa experiência, dessa análise, sobretudo hoje, que ela não é mais um machismo, elas são análises científicas, elas são pautadas em estudos, elas verificam epidemiologicamente o que está acontecendo e trazer isso para a nossa realidade e nos apropriarmos disso para criarmos, mais uma vez, políticas de saúde pública que consigam, de fato, trazer mais segurança para a população, na disposição, que deveria ser gratuita de dispositivos de proteção e de segurança, nas campanhas maciças de educação para o distanciamento e de higiene das mãos e até mesmo do uso do dispositivo, então eu acho que o dispositivo ele tem que ser divulgado e ele tem que ser doado para a população na testagem que deveria sim ser programada para ser feita também gratuitamente e com agilidade, não adianta fazer grátis e demorar 10 dias e sair o resultado quando a pessoa já sarou, entendeu? Então assim, a gente precisa de toda a estrutura e de uma grande articulação das lideranças políticas mesmo de todos os locais com a mídia para trazer um trabalho publicitário forte de conscientização, um trabalho pautado na ciência, um pautado, um trabalho em que alguém que estuda aquilo de fato, que estuda aquilo, que estuda aquela área, que traz aquilo, consiga ter mais reverberação pública do que qualquer blogueiro, seja ele médico, seja eu, eu sempre falo isso aqui, falo procure as minhas fontes mais do que a mim, muitas delas não são midiáticas, né, porque os grandes cientistas não têm isso, mas muitas são, muitas têm buscado trazer essa disponibilização da ciência para a população, então é importante essa articulação, as sociedades científicas têm buscado isso de forma a fortalecer a notícia cientificamente estudada e pautada e a revisão da ciência mesmo constante para o público de forma que isso tenha mais peso do que um blogueiro que fala aquilo que a gente quer ouvir. É muito legal quando alguém fala que a doença não é grave, é muito legal quando alguém fala que não tem problema que a gente pode fazer tudo o que a gente quiser, é tudo o que a gente quer ouvir, gente, pelo amor de Deus, tudo o que a gente sempre quis e tudo o que a gente quer. Aí a gente vai lá e tem uma pessoa com 80 mil seguidores falando tudo aquilo, Jesus é a glória, é tudo o que o ser humano quer, o ser humano vai ter a tendência de querer acreditar naquilo, mas a gente precisa ter um crivo, a gente precisa entender quem atua em cada área. Aquela pessoa, ela é grande estudiosa daquilo? Ela realmente sabe do que ela está falando? Ou será que ela não está movida por outros fatores, sejam eles políticos, emocionais, religiosos, né? A gente sabe, tem religiões que são anti várias coisas, né? Anti até transfusão de sangue quando o indivíduo está à beira da morte. Você vai falar, nossa, mas que absurdo, mas para aquela religião não é um absurdo, porque é uma questão de fé, não é uma questão de ciência. Então a gente precisa separar essas coisas e entender que a ciência hoje, ela não disputa espaço com isso, ela não disputa espaço mais com a sua fé, ela não disputa espaço mais com a sua religião, nem com a sua identidade política. Ela disputa, simplesmente, a sua crença num processo de verificação apurado, com metodologia, com critério de tentativas, de hipóteses e de resultados e de impactos daquilo. Então sigam isso, é importante que a gente tenha esse trabalho, porque tudo isso reunido é o que vai trazer a possibilidade de a gente voltar a ter carnaval algum dia, mas acho que o ano que vem, ainda não, não da maneira que a gente espera. Isso não quer dizer que não acontecerá, tá, Guilherme? Não quer dizer que o Brasil não vai liberar essa festa. Isso quer dizer a posição da ciência hoje quanto a segurança em se liberar essa festa, que no Brasil a segurança e a ciência se posicionarem está muito distante da medida ser implementada, né? Então acho que é isso aí, então, né, estamos aqui encerrando mais uma live aí do Mesa de Debates, Quero aí agradecer imensamente a doutora Ana Carolina Enermes, né, que esteve aqui com a gente não somente hoje, mas assim, durante o ano inteiro, né, estando aqui junto com a gente nessa fronteira, nessa, nesse fronte de batalha aqui, que o canal resolveu abraçar, mas não somente o canal, mas outras milhares de pessoas que têm compromisso, né, um pouco de compromisso com a vida resolveu, né, se juntar, né, em torno da defesa da vacina, então por isso quero agradecer, trouxe, né, imensas contribuições esse ano, garanto que, né, o mínimo a gente conseguiu fazer um pouco, né, de impacto, efeito na nossa realidade, então passa aí a bola aí pra você fazer as considerações finais. Eu que agradeço a oportunidade da gente estar sempre conversando disso, e por fim, pra gente encerrar, como eu venho falando pra vocês, né, muitos aqui, eu trabalho com vacina há 20 anos, mas realmente eu não sou a presidente do departamento de científico da USP ou de coisas assim, então assim, mais do que, eu claro, eu posso assegurar que tudo que eu tô trazendo aqui são informações pautadas na ciência, pautadas nesses estudos, mas sigam vocês, procurem essas fontes, procurem, será que aquela mulher falou que é isso mesmo, e é, procurem, verifiquem, hoje as sociedades científicas, elas têm buscado muito se aproximar do público, do público, né, não médico, do público não da área de saúde, trazendo termos mais acessíveis, trazendo informação científica de forma acessível, muitas vezes buscar os estudos não é simples, muitas vezes tem que se pagar plataformas, os termos não são simples, a língua nem sempre é a nossa, mas as sociedades têm feito isso com primor, e especialmente na área de imunização, como não era de se esperar de maneira diferente num país que é referência internacional em vacinação e que trouxe tantas coisas, inclusive nesta pandemia, como referência para tantos outros países, o Brasil tem um programa nacional de imunização invejável, tem grandes cabeças, grandes cientistas pensantes, participantes do comitê de ética e de avaliação internacional em vacinas, do programa de assessoramento permanente aqui, que são estudiosos do assunto, e que trazem isso de alguma maneira para a sociedade brasileira de imunizações. Então, eu queria encerrar, na verdade, deixando esse link para vocês. A sociedade brasileira de imunizações é a sociedade que representa cientificamente, com primor, os resultados científicos, os congressos e os estudos mais atualizados na área de imunização no Brasil, e muitas vezes trazendo aí as coisas do mundo para cá e trazendo os estudos daqui, levando os estudos daqui para lá. Essa sociedade tem buscado de uma maneira muito eficiente combater as fake news e também esclarecer dúvidas sobre vacinação nos seus mais diversos aspectos, sejam eles com relação a COVID, mas com relação a tantas outras doenças que a gente chama de imunopreveníveis, preveníveis por vacina. Então, eles têm o site www.sbem.org.br, eles têm um Insta muito legal que está constantemente alimentado diariamente, que é o Sbem, Sbem Underline, se você colocar lá a Sociedade Brasileira de Imunizações no Google, aonde for, você vai cair na fonte de reunião de ciência sobre o assunto. Então, é isso que eu peço para vocês, divulguem isso, acessem isso, acessem a fonte que estuda o assunto, porque até na área médica, gente, se você me perguntar um negócio hoje sobre oncologia, sobre infarto no adulto, gente, a gente não sabe mais, eu sou pediatra, então, até na área médica, a gente se distancia daquilo, e muitas vezes fica com conceitos arcaicos, em 20 anos, a medicina evoluiu muito, como todas as outras áreas. Então, não basta ser médico para falar de vacina, é importante que a gente esteja atualizado na nossa área de atuação. Então, eu deixo aí a dica de, o primeiro, a gratidão, né, de poder estar aqui, de poder estar dividindo a experiência com vocês, de poder estar participando aqui e estar engajada nessa tentativa de realmente desmistificar tantas questões fakes relacionadas à vacina, trazer a verdade com relação a elas e, sobretudo, o grande benefício que elas representam, apesar de, sim, das suas possibilidades de um ou outro evento e uma coisa desagradável, claro, mas o seu enorme benefício individual em termos de saúde pública. Estou aberta, eu mesma, quem quiser acessar, o meu Instagram é aberto, é o arroba doutora, né, dra.carol underline imunicare, se vocês jogarem o meu Facebook, é Ana Carolina Leite Hernandes, a parte relacionada à vacina, que não é pessoal, é aberta, as postagens são públicas, quem tiver dúvida e quiser me mandar em direct, eu tenho prazer e satisfação, então, assim, a imunicare também, como empresa, está aberta a isso, quem responde às partes científicas sou eu, então, é uma via de acesso se precisarem, mas, sobretudo, quem está aqui nos vendo, gosta do tema e quer ter informação, segue a Sociedade Brasileira de Imunizações, é a principal referência, é a sociedade, o que tem de melhor está ali e aí não sou eu que digo, é o que a ciência realmente diz e traz de mais atual e vamos lá, vamos juntos, vamos seguindo aí as nossas medidas de segurança entre nós, mas graças a Deus com a possibilidade de voltar à vida, de voltar para o cineminha, você vê que o cinema está com distanciamento, a gente mantém a máscara, mas a gente tem uma possibilidade aí de estar aos poucos vislumbrando uma vida mais normal, a gente precisa disso e eu tenho toda a esperança de que a nossa população vai ser realmente um exemplo mundial em finalmente, se Deus quiser, manter esse controle e ser um exemplo para o final da pandemia de como é possível sim se a gente trabalhar coletivamente com consciência e pautados na ciência sair dessa todo mundo junto. Maravilha, então, mais uma vez aqui agradecendo a Ana Carolina Hernandes por estar aqui junto com a gente durante esse ano todo, é uma imensa satisfação que o canal resolveu abraçar esse tema sem com firmeza, sem balancear nenhum momento, sem duvidar nenhum momento da ciência, então, isso é um grande, sem querer me gabar aqui, que eu sou um dos que está na linha de frente no projeto, junto aqui com o meu amigo André Bontempo, sem querer me gabar, mas acho que isso foi uma política aqui acertada do canal, então, então, fico bastante feliz que nesse final de ano aqui, a gente está quase chegando aqui dezembro, que a gente tenha cumprido pelo menos o mínimo esse papel, então, acho que é isso aí, agradecendo mais uma vez a Ana Carolina Hernandes, a doutora Carol, agradecendo também a você que estiver nos assistindo, seja através da minha página do Facebook pessoal, mas também posteriormente no YouTube, onde essa live vai estar sendo devidamente divulgada, para aqueles que estão no Facebook já sabem, vão lá no meu canal do YouTube, podcast, mesa de debates de tudo um pouco, se inscrevam no canal, curtam esse vídeo, comentem, tirem suas dúvidas, né, em relação a esse tema, né, curta também outros vídeos, outras entrevistas que o canal fez, comentem também nelas, compartilhem aí nas redes sociais, né, curta a nossa parte do podcast, mesa de debates de tudo um pouco novo, Facebook, né, e sigam a gente no Instagram, e para aqueles que estiverem assistindo no YouTube, né, posteriormente, vão lá, se inscrevam no canal para dar uma força. Então, acho que é isso aí, pessoal, muito obrigado a todos e até a próxima, fui! Tchau!